O Saber Direito desta semana é sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. Apresenta impressões processuais da lei antiterrorismo, noções de prisões cautelares, prisão temporária, prisão temporária e lei antiterrorismo e atualizações para provas e revisão. O professor é o advogado Gabriel Cortes, agora no Saber Direito. Olá telespectador da TV Justiça, estamos aqui no Saber Direito do Supremo Tribunal Federal para a nossa quarta aula do nosso curso sobre prisões cautelares e a lei antiterrorismo. Na nossa primeira aula, falamos acerca das impressões processuais desta nova lei de março de 2016. Na nossa segunda aula, descrevemos várias formas de prisão, prisão extrapenal, prisão pena e as prisões cautelares nas quais despendemos mais tempo. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Nesta, a prisão temporária, levamos toda uma aula. Nossa terceira aula foi só sobre prisão temporária. Descrevemos cada inciso da prisão temporária. Inciso primeiro, a impressibilidade dela nas investigações. Inciso segundo do artigo primeiro, no tocante, a ausência de identificação civil ou residência fixa, como forma de decretação e possibilidade de decretação desta prisão temporária. Sempre esses dois incisos, aliados alternativamente com o inciso terceiro. Ou seja, adequamos o inciso terceiro, cometimento do crime do rol taxativo, com o inciso primeiro, impressibilidade daquela segregação para as investigações. Ou o inciso terceiro, com o inciso segundo, ausência de residência fixa ou identificação civil. Falamos dos prazos da prisão temporária. Cinco dias prorrogável uma única vez, por mais cinco dias no tocante aos crimes comuns. Sendo esse um prazo limite, podendo ser, então, decretado por um prazo menor, mas nunca superior. E no caso dos crimes hediondos, equiparados hediondos, o prazo é mais alargado pelo legislador, tendo em vista a gravidade dos delitos e a necessidade de investigação. Então, o prazo é diferente. São 30 dias, prorrogáveis uma única vez, por mais 30 dias. Lembrando vocês que, na prisão temporária, o juízo não poderá decretá-la de ofício. Sempre necessitará, tanto para a decretação primária, como para a sua prorrogação de representação da autoridade policial ou do requerimento do membro do Ministério Público. Ingressamos agora na nossa quarta aula. Na nossa quarta aula, a gente vai estar aqui aliando a lei de prisão temporária diretamente à lei antiterrorismo. Vamos estar trazendo para vocês agora uma conjuntura doutrinária densa, encabeçada por Iácobes, nas três fases do direito penal do inimigo, na fase crítica, na fase descritiva e na fase justificadora. A fase crítica ocorreu em 1985, a fase descritiva ocorreu em 1999. A fase justificadora, por sua vez, quando ele mudou o seu entendimento, ocorreu em 2003. Antemão, a gente precisa relembrar que o Brasil, há muito tempo, ele se mostrou na direção de combater o terrorismo, sendo signatário de vários e vários acordos internacionais, como a Resolução 49 de 60 da ONU, como o Convênio de Tóquio, a Convenção de Haia, a Convenção de Montreal e vários outros acordos internacionais de petróleo, energia, aeronave e a navegação. O Brasil, antes da Constituição de 88, durante a Constituição, o ano de 88 e após, várias vezes, mostrou a sua intenção. Mas apenas em 2016, no ano passado, no mês de março, houve a entrada em vigor da Lei 13.260, Lei Antiterrorismo. Cumprindo, assim, o mandado de criminalização, encartado no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 43. E lembre que mandado de criminalização, além de ordem, é uma orientação para que criminalize, sim, aquela conduta lindeterminada, mas que, em contrário senso, não despenalize aquela conduta, sob pena de desobediência aos preceitos constitucionais e à orientação internacional. Lembrando que a orientação internacional do Brasil é no sentido de repúdio ao terrorismo, e isso é elevado a princípio constitucional, na regência, na relação da República Federativa do Brasil com os outros Estados soberanos. No entanto, nesse momento de adequação da Lei de Prisão Temporária com a Lei Antiterrorismo, nós precisamos identificar do que valerá uma lei muito bem estruturada, com institutos rígidos, se não tivermos uma lei para instrumentalizar a sua aplicação. Logo, entendemos que a Lei de Prisão Temporária, inclusive dos atos preparatórios, ela vem ser um instrumento hábil, um instrumento cativo para dar eficácia à Lei Antiterrorismo. Seria a Lei Antiterrorismo a bala, enquanto a Lei de Prisão Temporária seria o revólver. Nós estruturamos bem para que consiga atingir a finalidade da lei. A Lei Antiterrorismo é uma lei que contém direito material, contém apontamentos processuais relacionado claramente aos métodos de investigação da nova Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850, relacionado diretamente à Lei dos Crimes Ediondos, Lei nº 8.072, e à nossa Lei Estudada, que é a Lei de Prisão Temporária. Vejam bem, no momento em que eu aplico uma segregação cautelar, aplico uma prisão temporária, mesmo em atos antecedentes, não seria essa uma forma legitimadora, na fase legitimadora de aplicação no nosso ordenamento do direito penal e processual penal do inimigo? Não seria essa uma descrição pelo legislador ordinário, dizendo, olha, estou aceitando aqui, nessas situações previamente descritas, estou descrevendo a necessidade da terceira velocidade encabeçada por Jesus Silva Sanches. Não estaria o ordenamento nacional caminhando em outro sentido, em outra ótica, em um sentido mais forte, aplicando o direito processual penal do inimigo, em sua fase legitimadora? Vejam bem, não é comum punirmos, no direito nacional, atos meramente preparatórios. Não é comum punirmos, dentro do iter criminis, do caminho do crime, atos preparatórios, atos antecedentes ao crime fim. Contudo, estudamos o direito penal, a teoria da observação individualizada do crime, a teoria do recorte, a teoria dos atos individualmente considerados. A exemplo, se eu quero matar alguém e eu pego uma arma, e eu não possuo o porte dessa arma, individualmente considerado, o ato de portar essa arma vai ser enquadrado na lei do desarmamento, no estatuto do desarmamento. Eu vou praticar um crime individualmente considerado do estatuto do desarmamento. Ou, no máximo, também vou praticar um crime de ameaça, mas nunca de homicídio. Porque, para que eu pratique o crime de homicídio, eu tenho que iniciar a execução. Responderei na forma tentada, se por motivos alheios à minha vontade não consigo consumar o crime, ou pela forma consumada, se assim atingir a finalidade desejada. Verificaram, pela teoria do recorte, ou dos atos individualmente considerados, o ato de portar a arma, o ato de levá-la comigo sem ter o porte, mesmo que a finalidade seja a prática de um homicídio, eu não responderei por homicídio, responderei individualmente por essa prática. porte ilegal de arma, ou ameaça, se eu praticar um outro ato enquadrado na ameaça. Mas nunca o homicídio, mesmo que na forma tentada. No tocante à lei antiterrorismo, o legislador, ele apontou claramente a previsão da punição, mas não só esta, mas a decretação de prisão temporária, mesmo que nos atos antecedentes ao crime de terrorismo propriamente dito. Mesmo que na fase preparatória da finalidade que é o terror social. O legislador ordinário, ele apontou, olha, eu vou punir os atos preparatórios e darei a instrumentalidade, o caráter instrumental da prisão temporária para esses que se prepararem para a prática final do terrorismo. Nesse sentido, vamos para a nossa primeira pergunta. Interessante, o Brasil adota a teoria do direito penal do fato ou do autor culpa? Depende, depende, professor, depende. E eu explico a vocês. No tocante ao enquadramento do ato ao tipo penal, eu vou aplicar o direito penal do fato. Agora, no momento da aplicação da pena do regime de cumprimento, eu vou aplicar o direito penal do autor. Isso mesmo, professor? Isso mesmo. No momento em que eu for adequar a conduta de alguém a um tipo penal, a exemplo, homicídio, não importa quem essa pessoa é. Eu não posso discriminá-la, enquadrá-la em outro tipo, só por ela ser uma pessoa mais abastada ou menos abastada. Não. Eu vou enquadrá-la independentemente, de forma objetiva, a conduta criminal. A exemplo do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher. Matou alguém vai ser enquadrado no artigo 121 do Código Penal. Direito penal do fato. Eu não irei punir o autor do fato. Eu irei punir o ato. Eu não irei punir o autor do fato. Eu irei puni-lo sim, pelo seu ato de matar alguém. Contudo, no momento que eu vou fixar a pena, eu verificarei se ele é primário com bons antecedentes, se ele é reincidente, se ele tem maus antecedentes. Eu vou verificar a sua idade. Eu vou verificar isso tudo até para aplicação de prescrição, menor de 21 anos. Verificar várias e várias e várias situações para aplicação da pena justa e certa. Logo, você veja, no Brasil, aplicamos em situações o direito penal do fato, na situação da aplicação da pena, o do autor. Via de regra, identifique que predomina sim o direito nacional, o direito penal do fato. Mas, nessas situações aqui apontadas, terá ocasiões em que você vê a aplicação clara, como na aplicação da pena, no direito penal do autor. Ficou claro? Então, veja, direito penal do fato é o puno pelo ato que se praticou. Direito penal do autor será aplicado apenas no momento do cumprimento da pena, da aplicação da pena, fixação de regime. E não tipificar uma conduta diferente por ser alguém negro, branco, rico ou pobre. No tocante, é o terrorista. Eu não vou punir o terrorista de forma mais grave por ele ser branco ou preto. Por ele ser rico ou por ele ser pobre. Eu vou punir o terrorista de forma mais dura por ele se enquadrar na adequação normativa típica da Lei 13.260, da Lei Antiterrorismo. Eu vou aplicar a ele os métodos mais eficazes de investigação da nova lei de organização criminosa, inclusive a alteração feita, que foi inserido nela a figura associativa para o terrorismo. Eu vou aplicar a lei dos crimes é de hondos e a lei de prisão temporária, porque ele praticou um ato de terrorismo e não por ele ser terrorista. Mostra, portanto, a aplicação do direito penal do fato. Mas no momento em que eu for aplicar a pena, eu vou levar em consideração, se ele é reincidente, eu vou levar em consideração todo o seu estado e os seus antecedentes. E não apenas a prática do crime de terrorismo. Lógico, a prática do crime de terrorismo, por ser equiparado ao hediondo, irá ter impacto frontal direto, em que? Na progressão do regime, na execução da pena. Vai ter impacto direto na ausência, na impossibilidade de graça, anistia, indulto, fiança. Mas não vai ter impacto na adequação normativa típica da conduta. Porque eu puno o ato, eu puno o fato, e não o autor do fato. Quando iremos aplicar uma pena no caso concreto, aí sim. Ficando claro agora, o que se aplica no Brasil? Direito penal do fato, predominantemente. Mas na situação de fixação da pena, será o direito penal do autor. Verificaram, portanto, para caracterizar um crime, direito penal do fato. Para fixar a pena regime, direito penal do autor, conforme preceitua, inclusive, o artigo 59 do Código Penal. Caro telespectador, verifique nesse sentido agora, a questão das fases do direito processual penal do inimigo, encabeçado por Gunter Jacobs. Gunter Jacobs, ele descreveu em 85, que o direito penal do inimigo deveria ser repudiado, deveria ser repelido, foi uma fase crítica do seu pensamento, foi uma fase crítica do seu desenvolvimento jurídico. Ele, naquele momento, reputou, entendeu, que o direito penal do inimigo não era o direito que deveria ser aplicado. É um direito que deveria ser excluído do ordenamento, excluído da aplicação jurídica. Essa foi a fase crítica. Contudo, em 1999, o próprio Jacobs, ele diferenciando, nesse momento, o direito da exceção e a aplicação do direito penal do inimigo ao cidadão comum, aos crimes comuns, ele verificou que sim, em alguns casos, seria necessária uma punição mais forte. Em algumas situações distintas, bem diferenciadas, se mostrava necessária a aplicação diferenciada de condutas investigatórias e de aplicação de sanção. Em 1999, veio a fase descritiva. Jacobs apontou agora que, em alguns casos, precisaria, sim, da aplicação do direito penal do inimigo. Em alguns casos, seria justificado uma punição mais severa, métodos de investigação mais eficazes. Em alguns casos, bem diferenciados e exclusivos, se fazia necessária o que? A aplicação do direito penal do inimigo. Contudo, agora, na fase legitimadora, em meados de 2003, o próprio Jacobs identificou que tinha alguns agentes que não deveriam ser tratados como cidadãos, alguns agentes que deveriam ser tratados como inimigos do Estado, porque eles não praticavam meros crimes, eles não praticavam meros condutas, e sim, os seus atos traziam um abalo social sistêmico. Os seus atos desestabilizavam o próprio Estado Democrático de Direito. Portanto, ele não poderia ser tratado como um cidadão comum. Ele seria visto como um inimigo do Estado Democrático de Direito. E tal qual inimigo deveria ser tratado. Na lei de terrorismo, há uma clara aplicação do direito processual penal do inimigo, do direito penal do inimigo, tendo em vista que nessa fase legitimadora, não teria aqui uma aplicação diferenciada para os terroristas do que para os cidadãos comuns. Não teria aqui, no momento em que eu possibilito a prisão cautelar de forma temporária, mesmo que nos atos preparatórios antecedentes ao próprio crime de terrorismo, eu não estou aqui lidando com um inimigo e tratando desta forma. Veja, no momento em que eu aplico o direito penal do inimigo, e reconheço a necessidade de aplicação da terceira velocidade de Jesus Silva Sanches, eu me aproximo, sim, da teoria sistêmica encabeçada por Jacobs. E me distancio da teoria constitucional do crime ou racional do delito, encabeçada pelo professor Luiz Flávio Gomes. No momento em que eu entendo que é, sim, um inimigo do Estado, pelo abalo social que ele causa, e por não ser um crime meramente comum, pois o crime não visa atingir um indivíduo. Primeiro, os crimes da lei anti-terrorismo, eles têm o intuito de causar um abalo social. Eles têm o intuito de atingir frontalmente, diretamente, a paz social. Eles têm a intenção de desestabilizar completamente o Estado democrático de direito. Eles têm a intenção de criar pavor e medo. Ele quer simplesmente dizer que quem manda ali é ele e que o Estado já perdeu as forças. Em contraprestação, o Estado necessariamente, ele terá que dar uma resposta à altura e vem aquele adagio popular, para dois pesos, duas medidas. Para dois pesos, duas medidas. Se você é o meu inimigo, eu vou te tratar como inimigo. Haverá discussões acerca da constitucionalidade ou não da lei anti-terrorismo. Como houve do RDD, regime diferenciado disciplinar. Como houve da lei de crimes hediondos. Como houve também dos métodos investigatórios da nova lei de organização criminosa. Veja, sempre que há uma conduta do próprio Estado que tem que amoldar a sua legislação, há discussões. Haverá. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal está aí para dirimir esses questionamentos. E sempre com maestria, visando proteger o Estado democrático de direito e assegurando sempre os direitos humanos, O Supremo Tribunal Federal vem resguardando, como guardião da Constituição, todos os seus preceitos. Vem protegendo as condutas primárias e secundárias e amoldando, sim, também, as próprias relações internacionais. Vem trazendo harmonia ao ordenamento com a conduta da legislação. Porque, em que pese, nós não possamos alterar na mesma velocidade a própria lei, que é a velocidade em que a sociedade necessita de amparo. O Brasil, na atual conjuntura internacional, vem tomando uma outra posição na esfera econômica, bem como na esfera ideológica. Sendo assim, a República Federativa do Brasil, como foi o caso das Olimpíadas, e sediando vários grandes eventos, vem tomando uma proporção maior. E, nesse momento, necessitamos, sim, de uma legislação mais forte, rígida, para que possamos nos posicionar no sentido de proteger a população e não permitir uma desestabilização social. E eu pergunto, seria esse método de suazório necessário? A curto prazo, sim. Claramente, o método de suazório definido na criminologia seria necessário, sim, a curto prazo. A ladeira escorregadia, contudo, a médio e longo prazo, devemos, precisamos, trabalhar com métodos de prevenção e educação, com métodos de estruturação. Já citamos, no decorrer desse curso, a necessidade de pessoal para a própria Polícia Federal. Citamos, durante esse curso, da necessidade de estruturação física das polícias civis, tendo em vista que a própria lei antiterrorismo, ela prevê a atuação conjunta dos entes federados nas suas esferas. Logo, atuará conjuntamente a União, atuará conjuntamente os estados e os municípios, na medida da sua atuação, mas sempre de forma conjunta e com o intuito de proteger a sua população. Trazer paz social, dar efetividade à Lei 13.260, à Lei Antiterrorismo. Cumprir os preceitos constitucionais da nossa Constituição Federal de 88. Bem como trazer fundamentação e respaldo à própria pacificação social. Trazer um acalanto à população que se sente um tanto fragilizada, insegura. Mas com educação e estruturação, nós estamos conseguindo progredir. A nossa legislação está seguindo de forma atuante para proteger a própria população. O Supremo Tribunal Federal resguardando direitos humanos e sempre pontuando muito bem o tocante à defesa dos direitos humanos e o respeito ao devido processo legal e ampla defesa. Inclusive, no cumprimento antecipado da pena, por só de estar pendentes recursos de natureza extraordinária, que é o recurso especial para o superior da justiça, e o recurso extraordinário para o próprio Supremo, não viola o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. O STF, com a sua composição, vem decidindo de forma cirúrgica, acompanhando as modificações sociais, trazendo à baila sempre institutos e ponderações para que apliquemos da melhor forma o direito à lei no caso concreto. Não é diferente na lei antiterrorismo. Nesse momento, vamos para a nossa próxima pergunta. O que justifica a punição e a prisão temporária dos atos preparatórios? É a própria gravidade do delito. É o intuito do delito. O intuito do delito não é apenas atingir um indivíduo, mas a finalidade do terrorismo. É abalar toda a sociedade. A finalidade do terrorismo é desestruturar o Estado Democrático de Direito. A finalidade do terrorismo é, com certeza, retirar, usurpar, furtar a paz tão almejada, a paz social. Nos Estados Unidos, por exemplo, há discussões nos tribunais, há discussões doutrinárias não aplicadas aqui no Brasil, tendo em vista a nossa Constituição, mas há discussões da possibilidade, inclusive, de tortura para verificar onde está uma bomba em um shopping center. Veja, tortura de um indivíduo para resguardar, salvar milhares de pessoas. Ponderações de direitos e garantias fundamentais de um indivíduo terrorista. Veja, no Brasil isso não é acolhido, tendo em vista a nossa Constituição, mas na esfera, no caráter internacional, já existe discussão nesse sentido. No tocante ao terrorismo, eu vou aplicar métodos investigatórios mais fortes, mais eficazes, ação controlada, colaboração premiada, interceptação telefônica, óptica, ambiental. Eu vou estar infiltrando agentes de polícia nas organizações criminosas terroristas, nas associações criminosas. Eu vou estar prendendo de forma temporária atos preparatórios, terroristas que mesmo com atos preparatórios estejam intencionados a praticar o terrorismo em si. E vale relembrar a diferença de cogitação que não é punida no direito nacional e a preparação. A cogitação, eu apenas imagino. Eu imagino a prática de um crime. Não há nenhuma materialidade. Na preparação, por sua vez, eu materializo de alguma forma. Exemplo, eu compro um explosivo para praticar o terrorismo. Eu adquiro um instrumento, gases tóxicos, veneno, eu me estruturo para entrar em um sistema público de energia, em um sistema público viário. Eu vou simplesmente desestabilizar a sociedade de alguma forma. Eu me preparo para isso e materializo a minha conduta de alguma forma. Então, na preparação, eu ainda não explodi a bomba. Eu ainda não invadi os sistemas de internet, os crimes cibernéticos. Eu ainda não abalei a sociedade. Mas, pela gravidade do próximo crime, entendeu o legislador? Ele de afastar, nesse exato momento, a prática terrorista, mesmo em atos preparatórios. Vamos para a nossa próxima pergunta. Atos preparatórios serão punidos como crime de terrorismo tentado? É um ato preparatório. O crime final de terrorismo, ele ainda não aconteceu. De fato. Mas o legislador ordinário, na Lei 13.260, ele resolveu punir esse ato preparatório como crime consumado. porque ele está individualizado no tipo. Ou seja, a preparação, a compra do explosivo, a materialidade da preparação, já ocorreu. Logo, os atos preparatórios, os atos antecedentes, serão punidos como crime consumado. Qual é a diferença? Na terceira fase da dosimetria da pena, terá a sua pena diminuída. Na terceira fase de sua dosimetria, terá uma diminuição. Porque não ocorreu dentro do intercriminis, lembre, que a pena mínima para máxima vai gerar em cima disso. Quanto mais você chegar perto da consumação, maior será a sua pena. Dentro daquela imaginação abstrata do intercriminis. perceberam? Ato preparatório será considerado como ato consumado, apenas com a diminuição de sua pena na terceira fase da dosimetria. Isso se dá por vários motivos. Entre eles, além da gravidade do delito, a necessidade de proteção para que não ocorra um próximo ato que abale a sociedade. Nós verificamos no âmbito internacional e o legislador ordinário, primeiro, em harmonia com a Constituição, artigo 5º, inciso 43. Segundo, em harmonia com os vários acordos internacionais que o Brasil foi signatário com a Resolução 49 da ONU de 1960, o Convênio de Tóquio, Convenção de Aya, Convenção de Montreal, acordos acerca de aviação civil, de navegação, de proteção de energia, de petróleo. Sendo, diante disso tudo, se mostrou a necessidade de proteção mais venimento. No âmbito internacional, no âmbito internacional, no momento em que eu explodo uma bomba, no centro de Paris, o que acontece? De pronto, acontece um terror sistêmico, um terror geral, não só na França, mas em todos os países que não corroboram dessa forma de conduta. Não só na França, mas nos demais países europeus. não só nos demais países europeus, mas também nos países da América Latina, Central do Norte, Israel no Oriente Médio. Veja que o terror social é internacional. no momento em que ocorre e nos proteja que não ocorra a explosão em um estádio de futebol, ceifando a vida de centenas, talvez milhares de torcedores ali se divertindo. Vai ocorrer um abalo até então desconhecido, porque o abalo local é sim estruturante muito maior. A população se sente refém com medo desamparada. Para que isso não ocorra, o legislador ordinário ele colocou um ato preparatório, um ato antecedente como crime consumado por ser crime de perigo. É o crime tipificado aqui na lei antiterrorismo. São crimes de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato basta a possibilidade mesmo que remota do cometimento que você vai ser punido como consumado. Embriaguez ao volante, por exemplo, ingiro bebida alcoólica, conduzo o carro, eu consumei um crime. Mas espere aí, eu não pratiquei um homicídio no volante, não bati em outro carro, mas veja, é um crime de perigo abstrato. compreenderam? Crime de perigo vai ser punido como consumado o caso dos atos antecedentes. Excelente pergunta, excelente questionamento. E isso nos remete a uma compreensão do conjunto estruturante da lei antiterrorismo como um todo. No momento em que eu vejo que o intuito principal dela é proteger a sociedade e evitar o abalo estruturante do Estado democrático de direito e mesmo sabendo que o terrorista ele pode agir sozinho na surdina escondido, eu vou ter métodos investigatórios, eu vou ter condutas precisas cirúrgicas para proteger a sociedade. A prisão temporária vai entrar nesse sentido. Ato antecedente e ato preparatório, gravidade, crime consumado apenas com a diminuição da sua pena na terceira fase da osimetria. Tudo bem, mas eu já poderei estar com os métodos que hoje já existem de investigação possibilitando a decretação da prisão e a impossibilidade da consumação de um ato futuro que irá abalar diretamente a sociedade. Assim, o Brasil, a República Federativa do Brasil, o nosso ordenamento jurídico, se aproxima e muito de alguns ordenamentos bem avançados no tocante ao repúdio ao terrorismo, no tocante à proteção da sociedade ao terrorismo. Inclusive, o Brasil está à frente nesse momento de muitas legislações que já combatem o terrorismo. Veja bem, estamos falando nessa aula sobre a estruturação da lei de prisão temporária com a lei antiterrorismo, aplicação do direito processual penal do inimigo na sua fase legitimadora. Estamos falando nessa aula da necessidade apontada pelo legislador ordinário da terceira velocidade aplicada por Jesus Silva Sanches. Estamos nesse momento por ser um crime diferenciado, por ser um crime que busca causar abalo social, que busca desestruturar o Estado e atingir uma massa de pessoas. A prisão temporária dos atos preparatórios antecedentes, o que não é comum no Brasil. No Brasil, pune-se via de regra os crimes que efetivamente iniciaram a sua execução. Entra aí a tentativa de vários crimes. No Brasil, pune-se os crimes que efetivamente ocorreram ou estão em curso, mas não via de regra os atos preparatórios. Contudo, falamos também que pela aplicação da teoria do recorte, dos atos individualmente considerados, alguns casos em que pese aquele delito não seja o delito intencionado de fim, ele será individualmente punido, consideravelmente tido já como um crime. A exemplo, porte legal de arma de fogo para praticar o homicídio. Não inicie a execução, não vou ser punido sequer por homicídio tentado. Para ser punido por homicídio tentado, tenho que iniciar a execução e, por motivos alheios, a minha vontade não conseguir consumar. Eu vou ser punido pelo porte legal de arma de fogo caso não tenha o porte, ou, no máximo, se proferir alguma ameaça pelo crime de ameaça, mas nunca pelo homicídio. Contudo, no terrorismo, mesmo o ato preparatório, o legislador ordinário considerou o ato preparatório de adquirir um explosivo, de adquirir gases tóxicos e todas aquelas condutas tipificadas na lei antiterrorismo, um ato preparatório materializado vai ser punido como crime consumado e vai caber prisão temporária decretada para aquele ato preparatório. Lembrando a vocês que a competência para julgamento do crime de terrorismo é uma competência apontada pela lei como absoluta da Justiça Federal, lá do artigo 109 da Constituição Federal. Logo, se a competência para processo e julgamento vai ser da Justiça Federal, quem irá investigar principalmente é a Polícia Federal. também poderá investigar com ela o próprio Ministério Público. O nosso Supremo Tribunal Federal reconheceu no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida a possibilidade investigatória do membro do Ministério Público. Também poderá atuar junto com a Polícia Federal, a Polícia Civil e os entes que poderão investigar na parte municipal, na esfera municipal, atuando da forma que poder agregar nas investigações da União e do Estado. Verificaram? Aplico a nova lei das organizações criminosas, os métodos eficazes de investigação e interceptação, vou aplicar colaboração premiada em filtração de agente e ação controlada, vou aplicar a lei dos crimes hediondos, execução da pena, progressão de regime com um quórum mais elevado, irei aplicar a prisão temporária, houve a inserção da linha P no artigo primeiro, inciso terceiro, cabe prisão temporária mesmo dos atos preparatórios e tudo isso foi gerado pela necessidade de repudiar o terrorismo para proteger a paz social. Verificamos, portanto, a aplicação na nossa legislação lei 13.260 de 2016 do direito processual penal do inimigo de Jacobs e da terceira velocidade de Silva Sanches. Em harmonia, sim, com o direito penal internacional. Nós estamos agora à frente de muitos países e busquemos, portanto, repelir o terrorismo com nossos métodos agora presentes na legislação de crime de terrorismo, respeitando a taxa de atividade, pois não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal, previsão do nosso código ordinário como também da Constituição Federal. Diante disso tudo, hoje, temos uma lei, lei 13.260 de 2016, que prevê as tipificações de crime de terrorismo. não há lei 7.170, que eram as leis que previam crimes contra a segurança nacional, que ali não foi bem adotada, a doutrina não aceitou, os tribunais não aceitaram, não havia antes a lei 13.260 previsão legal para a tipificação do terrorismo. Hoje há 13.260 de março de 2016. Hoje existe crime de terrorismo e, acima de tudo, hoje existem métodos que vão instrumentalizar a aplicação dessa lei, nova lei de organização criminosa, lei 12.850, lei dos crimes hediondos e a lei de prisão temporária. Assim, nós finalizamos essa nossa quarta aula, agradeço a sua audiência e aguardo você na nossa quinta aula, quando teremos várias atualizações legislativas e pontuaremos de uma forma ampla os principais pontos da lei antiterrorismo. Não perca, aguardo você, um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Tchau, 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 tchau.